O que você teve este ano? O que eu recebi de um dia você não disse antes. Até o seu morro, a gente vai te dar um dia a dia. Se você vai te dar um dia a dia. O que você teve aí a dia? Você vai te dar um dia a dia? O que você fez aqui? Só morro, vou te dar uma culpa, Seu morro nunca lhe de dar um dia. o que você achou? O que você achou? O que você achou? Eu vos atupe. O que você achou? Eu não tenho que fazer isso O que você achou? O que você achou? A lá, a gente Sampa de Deus O que você achou? O que é o que é? O que é? O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL